Fala rapaziada beleza tudo certo com vocês quem fala com vocês é o Rob e somos de volta aqui sim do LEGO Marvel Super Heroes para jogar agora com a equipe raio-negro né que são os inumanos né que tem um seriado bem bosta mas quer dizer na verdade os inumanos são meio bosta né sei lá eu curto os inumanos não porque um cara não pode falar a mulher ataca que tem os cabelos do diabo ruim ali aqui não sei lá vamos ver qual é que é precisamos nos apressar para a entrada do Palácio não deve demorar até que Triton e Crystal abram as portas ele abriu o rei-raio-negro aqui e liberamos a medusa aqui também e eu só tenho muito personagem ainda para liberar em o rei-raio-negro não está cada vez tá está ficando tarde ela não voa o rei-raio-negro voa voa rapaz é o maior dos elogios e aí eu posso ver lá está seria imprudente abrir a porta sem outras remover a ameaça é ela aí Alvo localizado Sim Ninguém é pário para Medusa Vai? Vai? Apreciasse a cooperação da sua rendição Atenção do palácio está fora dos limites por ordem de sua Alteza Real Ativando o modo de recuperação, favor aguardar umnista Ativando a equipagem O coneira foi de 120 Onde você tem? Ok Apenas Alvo localizado Não Não, sai daí Atenção, no momento o palácio está fora dos limites Puro ardente sua alteza real Ativando o modo de recuperação Calvão aguardar Calvão aguardar aqui Corre, corre, corre Não, para aí meu filho Que raiva Nossa, é muito difícil Se ficar revivendo esse cara Ah, finalmente Crystal e Triton não decepcionam Precisamos nos apressar e derrubar Maximus Derrote o chefe em Trinópolis Ah, tá, ganhei outro chefe Tá, beleza, vamos lá Sim, continuar a história, bora Bem-vindos a mais uma transmissão do JJJ Parece que os Cris dos quais os guardiões foram atrás não estão trabalhando sozinhos Uma fonte me informou que os Cris fizeram um acordo com outro capanga do Kang Um inumano conhecido por todos como Maximus o Louco Se eu não der logo fora de Cronópolis, o tal Maximus o Louco vai despertar o Jono Furioso e aí perrou Maximus ajudou os Cris a invadir a cidade inumana de Atlan Para usurpar o trono do próprio irmão Raio Negro Por causa disso, Raio Negro reuniu os membros da família para libertar a cidade e retomar o trono Minha fonte diz que Raio Negro teve dificuldade para reunir a família real sem fazer discursos Por causa do imenso poder destrutivo de sua voz Mas bastaram mais caretas, uns gestos, todo mundo entendeu a mensagem É sem dúvida uma armadilha de Maximus Esses momentos estranhos de silêncio Terríveis não são irmãos Maximus, como o ousa fazer pouco do rei? Você sabe que ele não pode falar Então vamos ver se ele consegue gritar Ah, dentinho, teletransporte-nos Eu sempre digo, ações valem mais do que palavras Ó, agora ganhou o dentinho, hein? Ah, deixe de ir nisso É certo que vocês não presumiam que eu deixaria vocês simplesmente entrarem pela porta da frente, não é? Maximus, quando encontrarmos eu juro Caraca, bolado Ai, Negra, hein? Ai, Negra, hein? Adoraria estar por aí para fazer uma visita guiada Mas ser rei é um trabalho que consome tanto tempo Não é, Black? Nossa, velho Não sei se para vocês estava alto, mas aqui o... Caraca, o Raio Negro é muito forte Beleza, me dá o Triton aqui Hum... Pareu, dentinho Não posso usar isso Sinto-me como peixe fora d'água do ditado Agora Dentinho 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 é bravo, hein? Nossa, o cara está passando pela parede ali Nossa, o cara está passando pela parede ali Ah, bom garoto, Dentinho Quem é um bom garoto? Ah, vejo o que vocês passaram pela porta Muito bem Se desejam sair, verão que a saída está localizada no teto Logo atrás de uma porta impenetrável de lembrânio ecotecnológico Boa sorte Eka? Você tem certeza de que somos parentes dele? Tem algo errado Por que Maximus nos diria como sair daqui? A menos que seja uma armadilha Se bem que imagino que não tenhamos muita escolha Se bem que imagino que não tenhamos muita escolha Boa Boa Com a moedinha Inchalá Luto ouro Não vou quebrar não. Agora que eu vou pegar o dentinho, deixa eu quebrar os voadores aqui. E aí, eu vou pegar os voadores aqui. E aí, eu vou pegar os voadores aqui. Ah, tá. Vai! 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 Tinha uma coisa que o dentinho podia usar aqui, peraí. Não! Aqui, olha. Não posso cometer erros como esse. Caraca, mas tinha essa porra, velho. Tem mais one hit aqui, olha. Mais um, né? Primeiro one hit. Tem mais um 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 hit. Por que não tem os outros ali? Eu tenho que liberar aqueles alguém ali Não tem, tá Deixa eu trocar, vamos subir ali, a mina é cristal muito boa A escada aqui para subir, que graça, hein Ah, Raio Negro Eu virei, cadê eu? Vem, vem do cacete, velho Porra, não é um cacete, velho Olha que céu Só vê isso ali Obrigado por me tirarem dessa encrenca, obstinados Não Ah, tá, tem um bagulho ali Não, porra, minha filha Que graça aí Que cacete, velho Nossa, os caras são chatos, hein Meu Deus do céu Cadê os outros? Meu Deus do céu Ai, que saco Ai, que saco O cachorro Sai, cachorro Não Tá merda Viu, bicho Porra, namorava, hein Sai Porra, os caras chatos E o cachorro E o cachorro Filha da puta Sai dali Meu Deus Não 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 Tá merda Tá, mas tá Tá de sacanagem, velho Aleluia, irmão Porra! O Maximus acha que roubar o trono de Atlan é algum tipo de joguinho bobo de criança? Vamos ensiná-lo a fazer joguetes com o nosso trono. Ah, cara chato, hein? Esses inimigos aqui são chatos, hein? Ah, tem que ser a viúva aqui então Não posso usar isso? Mas um amigo humano me disse que eu tinha todos os poderes? Vamos precisar de algo barulhento para quebrar isso Cadê o raio negro? Cadê o raio negro? Nossa, aqui os inimigos são chatos, hein? Na moral Você não consegue jogar direito porque eles não param Sai! Ai! Oh, raio chato, hein? Ah! 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 Eles não param, velho! Muito chato! Ah! 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 Oh, raio negro! Porra! Ah! Oh! 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 Por que vai vir? Nossa, velho! É tão errado eu querer governar Ati? Eu sou uma pessoa muito inteligente, com forte ambição e excelente capacidade social! Capacidade social? Você prendeu a sua própria família neste lugar desprezível. Verdade, verdade. Admito, eu não sou perfeito. Agora preciso dar uma cristal. Hoje não parece ser o meu dia. É tão chato demais, hein? Ah não, não dá para ir ali não. 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 Ai, morri. Não dá para ir ali também. Tem que ser com um diabo ruim aqui. Talvez com isso eu possa ajudar. Estão com sorte? Eu não esperava que chegassem tão longe. Falando de um chato real, vamos nos apressar em encontrar um jeito de sair daqui. Calma! Não é ninguém se chega mais inimigos aqui. Boa garoto! Pronto, o caminho deve estar livre agora. Puxa. Puxa. Vou enfrentar esse Maximus logo. Finalmente, parece ser o nosso jeito de sair daqui. Agora vamos atrás do Maximus. Vamos lá? Não é? Ok, vai. Fui. Seja bem-vinda, família. A corte de Maximus, o Grandioso. Você é só uma marionete dos Krees. Uma cópia fajuta do seu irmão. Ah, é? Quem falhou em impedir Kang de arrastar nossa cidade pra cá? Ronan e os Krees tem um fragmento do Nexo. Com nossas forças combinadas, Kang não tem chance. Saia do trono do meu marido. Do seu marido? Nananina não. Este trono pertence a mim. muito mais. Hora de reunir a família! Já vi que vai ter que acertar os dois bagulhos ali, né? O povo de Atlan estará mais seguro sobre minha proteção! Mas deixa eu ver os itens aqui, né? Maximus, você não está pensando com clareza. Por favor, não faça isso. Vocês verão! Meus amiguinhos aqui obrigarão vocês a verem! Peguem ele! Uh, na verdade isso é bem divertido. Esperei tanto por isso. Eu não entendo. Entendi o bagulho ali não. Como você pode fazer isso com a sua própria família? Família? A mesma família? Nossa, velho! Como algum tipo de desajustado? Eu sou melhor do que todos vocês! Ah, tem que ser a mesma arma, tá? Eu vou fazer esse bagulho aqui que eu não entendi. Ah, tá! Algo! Cadê ele? Eu não estou entendendo ainda. Vamos ver esse bagulho aqui. Por que ele saiu dali? Ah, é mentira, velho. É, na moral. Ah tá, preciso da cabeluda. Não, a cabeluda, meu filho! Da merda! Veio todo mundo, menos a porra da cabeluda. Ah, morreu. Desgraça. O que foi isso? O seu danificou! Agora estou começando a brincar bastante zangado! Por favor, não queremos machucar você, Maximus. Ah, não se preocupem. Cadê eu? Não, não. Estou bugado ali. Sai, mulher! Está com o cabelo aí! Eu não estou aqui. Muita de brinks! Força Ae, garota Vamos, cabeludo Ah, tentem me impedir agora Ele ativou algum tipo de escudo Não vamos conseguir nos aproximar o bastante para atacar Deve haver algum modo de revirrecionar o fluxo de energia Até tem, mas tem que usar esses bagulhos aqui Eu acho Corre, corre Morre, Nabo Rui Não, 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 não Desista, Maximus Acabou Ainda não acabou, não Ainda tenho alguns truques na manga Aqui em cima Vejamos como vocês lidam com isso Eu disse que eu era um gênio O que está acontecendo? Tudo parece estranho Maximus, ele conseguiu afetar a gravidade dos entornos Não conseguimos atacar Deve haver um modo de alcançá-lo Eu estou tentando, mas eu não sei nem qual eu estou indo Eu juro que eu não sei nem qual eu estou indo Olha como eu estou indo Olha os bichos bugados ali Olha só Olha que� 2005 O raio negro Cadê o raio negro? 6 Foi Vamos, irmão Silêncio Bendito, meu amor Crystal, pode nos fazer o favor? Seria uma honra para mim, irmã Oh, sim Mais uma fase completada com Um sucesso, rapaziada, com os inumanos Mas é interessante, hein Natureza inumana Entendi Excelsior Só um minikit, hein Excelsior Agora liberamos todos os inumanos, ó E mais um Maximus Os inumanos aí, os mais interessantes foi o Raio Negro, muito bom E é uma cristal também, muito boa Então, é isso daí Eu vou fazer o seguinte, rapaziada Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo E a gente volta no próximo vídeo Valeu E tchau